MP de Lugações, o Moral da Bahia Monde do Brasil Se eu pudesse te apagava da memória Já fiz de tudo, mas foi pouco pra esquecer Tô me esforçando pra viver uma nova história Mas eu só penso em você A minha mente não me deixa mais pensar Só revisando teu sorriso tentador Onde cê anda eu preciso te encontrar Abrir meu coração e falar de amor Oh saudade de tu Te quero, te amo, bom namoro, I love you Oh saudade de tu Te amo em mil línguas no meu peito, saudade tu Oh saudade de tu Te quero, te amo, bom namoro, I love you Oh saudade de tu Te amo em mil línguas no meu peito, saudade tu Monte do Brasil Se eu pudesse te apagava da memória Já fiz de tudo, mas foi pouco pra esquecer Tô me esforçando pra viver uma nova história Mas eu só penso em você A minha mente não me deixa mais pensar Só é presa no teu sorriso tentador Onde você anda eu preciso te encontrar Abrir meu coração e falar de amor Oh saudade de tu Te quero, te amo, mon amore, love you Oh saudade de tu Te amo em mil línguas no meu peito, só dá tu Saudade de tu Te quero, te amo, mon amore, love you Oh saudade de tu Te amo em mil línguas no meu peito, só dá tu Oh saudade de tu Oh saudade de tu Oh saudade de tu Oh saudade de tu Eu sou de alma e coração Anda o mundo, se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa os meus beijos e abraços pra se esconder da dor Nem se toca que eu posso gostar Abra os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso fogo não dá pra pagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo, cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Oh 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 oおい Bonde do Brasil Bonde do Brasil É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo cada volta que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa na receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo cada volta que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa na receita de amar Onde alguém sem rumo deve ir É tarde demais pra juntar as peças Vou cedo demais para desistir Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo nem dormir Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei Sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre Sempre, sempre Ponte do Brasil Pra onde alguém sem rumo deve ir E é tarde demais pra juntar as peças Ou cedo demais para desistir Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo nem dormir Vamos fazer diferente A gente não merece o fim Eu te amarei sempre, sempre E tentarei sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei sempre, sempre, sempre Oh, 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 oh Celular, acende a tela, é mensagem sua Vai ser só questão de tempo eu perdoar você É que eu não tenho vergonha e sou descarado É só você ligar que volto pros seus braços Não sei explicar esse sentimento É só mandar mensagem que eu volto correndo Vem deitar, vem, aqui perto de mim Só você faz gostoso, baby Vem deitar, vem, aqui perto de mim Só você faz gostoso, baby Bocação apaixonada Ponte do Brasil Celular, acende a tela, é mensagem sua Vai ser só questão de tempo eu perdoar você É que eu não tenho vergonha e sou descarado É só você ligar que volto pros seus braços Não sei explicar esse sentimento É só mandar mensagem que eu volto correndo Vem deitar, vem, aqui perto de mim Só você faz gostoso, baby Vem deitar, vem, aqui perto de mim Só você faz gostoso, baby Vem deitar, vem, aqui perto de mim Só você faz gostoso, baby Vem deitar, vem aqui perto de mim Só você faz gostoso, baby Monde do Brasil Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de voar Quando eu fingi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu sanho e conheço gente Se o ficar mais claro Tô do casal que eu vejo Bebem junto, tem assunto Tá feliz, veja de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu sanho e conheço gente E a gente só briga, 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 briga Do Brasil Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu sanho e conheço gente Se o ficar mais claro Tô do casal que eu vejo Bebem junto, tem assunto Tá feliz, veja de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu sanho e conheço gente Se o ficar mais claro Tô do casal que eu vejo Bebem junto, tem assunto Tá feliz, veja de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu pensei de ver todo mundo feliz Menos eu Bonde do Brasil Não me impede o tempo pra pensar Eu não sei se vou aguentar Você distante assim de mim Te bagoei foi bom, eu sei Você é um homem que eu sempre sonhei O amor que um dia eu sempre imaginei Por isso te peço perdão Porque magoei seu coração A noite eu choro Te ligo e imploro Na cama lembro de nós dois mais uma vez No espelho do quarto Reflete o seu rosto Eu não vou mais viver Sem você aqui Olha, eu te daria o mundo, baby Mas como eu não posso te dar Só me resta o coração, baby Mas a moça não vai estar Te dou minha vida Te amo e só sei Que a dor vai machucando em mim E você não vem, não Pare um pouco pra pensar Pare um pouco e pense em nós dois Vência em nós dois Volte do Brasil À noite eu choro Te ligo e imploro Na cama lembro de nós dois mais uma vez No espelho do quarto, reflete o seu rosto Eu não vou mais viver sem você aqui Olha, eu te daria um mundo, baby Mas como eu não posso te dar Só me resta o coração, oh baby Mas amor se não vai estar Te dou minha vida, te amo e só sei Que a dor vai machucando em mim E você não vem, não Não me desamora agora que é o fim Não contou a frase, pare por aqui Ficou me perguntando o que foi que eu fiz Pra merecer sofrer assim Diz pra mim Olha, eu te daria um mundo, baby Mas como eu não posso te dar Só me resta o coração, oh baby Mas amor se não vai estar Te dou minha vida, te amo e só sei Que a dor vai machucando em mim E você não vem, não Pare um pouco pra pensar Pare um pouco e pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Chama meu bonde Repertório novo Oh coração Bom dia do Brasil Eu me joguei, quase caí E nesse abismo me feri Por que, baby, você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor Por que? Não sei, baby Viver sem você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Não me esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado Por que, por que? Por que você me deixa indefeso e jogado Por que, por que? 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 Por que você me deixa indefeso e jogado Por que, por que? Por que, por que, por que? Em nome do amor, baby Não me esqueça Bondi do Brasil Não vou viver sem ter você Te amei demais por ti Chorei, sofri E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vai O amor, assim, jamais Tem fim, nos faz sofrer Chorar, chamar Por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vai Não vai Se você disser adeus Machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração Tirar você de mim E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Tem pena de mim Não vai Não vai Não vai Apaixonar Apaixona meu bonde Bondi do Brasil E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vai 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 Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre F onde você sonhou levar Que faça amor contigo no barco de trás do caô Te leve pra jantar naquele restaurante carô Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo Tomara que isso podia ser bem melhor Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre F onde você sonhou levar Que faça amor contigo no barco de trás do caô Te leve pra torre F onde você sonhou Te leve pra jantar naquele restaurante carô Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso podia ser bem melhor Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Quero mais ficar com você E seguir como é lindo teu sorriso Quero te dizer que pensei em você É só mais um filme É só mais um filme Nos meus sonhos Sofrir me faz sofrer Dói em mim Viver assim E sentir Tão sozinha distante Sem você aqui Foi difícil Eu sei É só mais um filme Nos meus sonhos Sempre me faz sofrer Sem você Sem chances de ter Eu lhe dou amor Saudade E se eu me machuquei Quero muito estar contigo Sem você Sem chance de ter Eu lhe dou amor Saudade Que eu me machuquei Quero muito estar contigo Quero mais ficar com você Sabe Como é lindo teu sorriso Quero te dizer E se eu me machuquei Quero muito estar contigo Eu lhe dou amor Eu lhe dou amor Eu lhe dou amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto